Olá, nós somos do Grêmio Estudantil e nós temos um recadinho para vocês. Nós viemos falar sobre a importância da prova do Saeb. Mas antes que você me pergunte o que é o Saeb, eu vou te explicar. O Saeb é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é composto por avaliações externas em larga escala, que são realizadas a cada dois anos. O objetivo da prova é diagnosticar a educação básica do país e contribuir para a melhoria da sua qualidade, permitindo que as escolas e as redes estaduais e municipais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida a nós estudantes. O resultado da avaliação é muito importante, porque é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro, oferecendo monitoramento e aprimoramento de políticas educacionais. E onde acontecerá a prova do Saeb? Em todas as escolas estaduais e municipais. Quem pode participar? Os alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio. As competências exigidas pela BNCC são ciências humanas, ciências da natureza, língua portuguesa e matemática. A partir do dia 8 de novembro a 10 de dezembro é a data estipulada para a realização dessa prova. Ela tem duração mais ou menos de duas horas e meia de prova e ela é muito importante para esses resultados. e nós acreditamos no seu potencial. Nós contamos com você. Muito obrigada. Tchau!